O Glória do Forró 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 Ao Vivo O Glória do Forró 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 E nela faz umas paradas, o que eu não faço com você Eita, Lucas Boquinha, essa aqui vai pra você, macho ré O clube do forró Mas aqui eu tô invocado com essa danada de baixo Do gerador, ela tá jogando o caço Tô sem malícia, daquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado com essa malvada de baixo Do gerador, ela tá jogando o caço Tô sem malícia, daquele jeitão Se ela bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar, ela tá chudom e olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar, ela tá chudom e olhando Desce, desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar, ela tá chudom e olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra me provocar ela faz tudo me olhando Mas aqui eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador Ela tá jogando calaço, tô sem malícia daquele jeitão Mas se ela bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador Ela tá jogando calaço, tô sem malícia daquele jeitão Mas se ela bater de frente vai ser um jogão E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E pra me provocar ela faz tudo me olhando E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador E eu tô invocado com essa danada debaixo do gerador Ô música réa, tá da dor de cabeça Bora meu patrão, isso é do ferro, sucatão sentiu Isso é bom Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos há pra ver Seu adeus doendo assim Ô sucesso Então pensei que esse amor Me pudesse machucar Uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby, te vejo tão longe Vim tão distante Além do horizonte Ah, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui E quando o sol vem me tocar Uh, parecendo um beijo seu Eu deixo o sono me levar Tá cair nos braços seus É assim Baby, eu grito o seu nome Além do horizonte Oh, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Puxa meu véi Eita sucesso Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Parecendo um beijo seu Vim tão distante Vim tão distante Além do horizonte Ah, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Eita porrazinho bom, menino Ao vivo, nega velha Mas na floresta Quem manda é o leão E na lagoa Quem manda é o jacaré No mundo Quem manda é o homem E no homem Quem manda é a mulher Eu já falei Na floresta Quem manda é o leão Na lagoa Quem manda é o jacaré No mundo Quem manda é o homem E no homem Quem manda é a mulher Quem manda é a mulher Quem manda é a mulher No homem quem manda é a mulher É que não diga ninguém não, não diga ninguém não Não diga ninguém não, que quem manda é a mulher Pois no homem quem manda é a mulher Ao viver mais gostoso, ao viver mais gostoso Isso é o cone do forró Mas na floresta quem manda é o leão E na lagoa quem manda é o jacaré No mundo quem manda é o homem No homem quem manda é a mulher E na floresta quem manda é o leão E na lagoa quem manda é o zé mané No mundo quem manda é o homem E no homem quem manda é a mulher Mas quem manda é a mulher Quem manda é a mulher No homem quem manda é a mulher Quem manda é a mulher Quem manda é a mulher No homem quem manda é a mulher Não diga ninguém não Não diga ninguém não No homem quem manda é a mulher Não diga ninguém não Não diga ninguém não Hoje o homem que manda é a mulher O clome do forró Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai ficando de boa Trocar os meus beijos por onde outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai ficando de boa Trocar os meus beijos por onde outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Oh 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 iskoolhido forró Sucesso do BF, hein Ao vivo é mais gostoso O gole do forró Apaixonar os corações Primeiramente guarde suas armas Já me sufoca tanto as suas palavras Estou querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando outra crítica Mas estou fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem briga Não tem conversa, não tem bebida Você corra, me mata, caminha Só com o pés do corpo Você sabe que a gente não tem moral De viver longe um do outro Como se duas facas se trocassem Pra curar do corte São dois corações Estudando quem é o mais forte Você corra, me mata, caminha, só com o pés do corpo Você sabe que a gente não tem moral De viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Pra curar do corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Capricha, meu rei Primeiramente guardo suas armas Já me supoca tanto as suas palavras Estou querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando outra crítica Mas estou fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem viva Não tem conversa, não tem bebida Você corra, me mata, caminha, só com o pés do corpo Você sabe que a gente não tem coragem De viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Desculpando quem é o mais forte Você corra, me mata, caminha, só com o pés do outro Você sabe que a gente não tem moral De viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Capricha, meu véi Isso é clone do forró Ao vivo, garotinho, ao vivo Tem mais um sucesso chegando Puxa É sucesso, meu véi É sucesso, meu véi Oh, glória, o favor Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Me esqueci, me diz que não é que pode Mas você me tirou do coração Eu não tirei da mente O pago não apaga E salva a vida, gente Amor Amor Já que me ensina o pago não apaga Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Eu prometi que não é que pode Você me tirou do coração Eu não tirei da mente O pago não apaga A dor de a gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sorrir Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Puxa o meu pai Arrancha o menino Tu me锯ródro, tu me insinou a slap Já que me ensinou aкус O clome do forró Enquanto o claro do sol vai dessoldando E por detrás da montanha lá da serra E a rapaz sinto o cheiro da terra E não tem lírio do que do grande galo Eu ponho a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando a minha vida de galo Mas eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Que eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão E é o gato comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração O meu forró é na festa de São João Desanotão, 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 desanotão É por forró, vaquejada e mulher Que eu sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Puxa, Didi Isso é bom demais Só não machucado Mas o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração O meu forró é na festa de São João É São Totone, São Pedro, São José E o meu bispo, você já sabe qual é Me perdoe se isso é o pecado Que eu sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado É por forró, vaquejada e mulher Capricha, menino Posso ir, về a festa de São Paulo Ereito Ereito Eita, foi assim um bom menino Pra apaixonar os corações Uh! Está tudo bem Que pena você já tá indo embora Eu só que é tarde, me desculpe a hora Nem vou dormir sem antes te dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, então peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, então peço, então volta Então peço, então volta Peço, então volta Peço, então volta Puxa, meu pé, a rocha Ô, meu amigo, ao vivo é mais gostoso Eu falei, hein? Bora, meu padrão, Nilson do Ferro, Sucatão, senti um Ô, véi, vara Escutando a canção dessa, fica doidinho Está tudo bem Que pena, você já tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir sem antes de dizer O quê? Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Assim, ó E vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, então peço, então volta Minha menina, então peço, então volta Eu peço, então volta Peço, então volta Mas eu tô peço, então volta Puxa, vem, ó Puxa, Vindy Vai, meu véi Didi Locordeão Sucesso do Vitor Fernandes É o sucesso do VE Ô, busca a velha boa O clone do forró O sucesso é aqui, hein Capricha, Didi Oh, baby Teu beijo tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com óleo a bandido Dizendo, meu nego, não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Dizendo pra mim, não tapar na minha cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca chamada de safada No espelhado, mais doi suado Isso é colchão de cabelo É tapão na raba Eu sei que você gosta dessa canção Oh, baby Teu beijo tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Vem aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com óleo a bandido Dizendo, não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Dizendo, meu nego, não para, não para, não para Eita, menino Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca chamada de safada No espelhado, é doi suado Isso é colchão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca chamada de safada No espelhado, é doi suado Isso é colchão de cabelo É tapão na raba Eita, menino Deixa com óleo a manhoso Olha de novo Ó frescura Ô Pedro Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo, não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Dizendo, meu nego Tá tapa na minha cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca chamada de tarada No espelhado, é doi suado Isso é colchão de cabelo É tapão na raba Tô com saudade de ti Deixa louca de beijo Deixa sua boca chamada de safada No espelhado, é doi suado Isso é puxão de cabelo É tapão na raba Ao vivo é mais gostoso Agora Nilson do Ferro Sucatão 101 Isso é moral Todos em mármores e planitos Bom demais Eita, música velha boa, menino O clome do forró Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bada divina Eu vou beber, eu vou amar Vou aprontar A sua cidade me rejeita A sua sala que eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda, por novo esquina 10 Rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda, por novo esquina 10 E a melhor coisa que há É encher uma combi de rapariga Esquecer os problemas e as intrigas Virar a noite por aí de bar em bar E final de semana Rapariga apanha para a bar e receita Vou amanhã receber Minha invocada Segunda-feira lá no ar e tá na mar E rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda ou no esquina 10 E rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta Eu vou curtir uma seresta No bada anda ou no esquina 10 Chama na pressão menino Bora meu amigo Bruno Cedeu Moral de Jurema Norte Essa é pra tocar no paredão Deixa com o véi Hoje é sexta-feira, final de semana Eu vou sair para brincar No bada divina Eu vou beber, eu vou amar, vou aprontar A sociedade me rejeita A salsa lá que eu sei que não gosta de mim E mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda ou no esquina 10 E a melhor coisa que há É encher uma Kombi de rapariga Esquecer o pobre em minhas intrigas Virar a noite por aí de bar em bar E no final de semana Rapariga apanha para amar e respeitar Boa mãe, esse bebê é invocado Segunda-feira lá no bar Daquele jeitão Rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda ou no bada anda ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Rapariga é sua remissão nota 10 Eu vou curtir uma seresta No bada anda ou no esquina 10 Daquele jeitão Daqui a pouco tem aquela pedido Vamos mais uma que é sucesso, menino Eita sucesso, menino Eita sucesso, menino O clube do forró Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe agir assim Não quero atrapalhar Mas deixe pelo menos eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso Sucesso garantido Sucesso é vaqueiro Quando o forró faz assim Pegada da gente é essa, hein? Bora, Jorge Alvigaz O moral do Piranji E você pode me ouvir E tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe agir assim Não quero atrapalhar Mas deixe pelo menos eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olá, meu amigo Capitão da Gela Sebastião Lex Esse é moral Só no Capitão da Gela Novo Parnamirim Arrocha o menino Tem mais uma, tem mais uma É amor Por que? Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Sai, se você não quer Tem como eu voltar pra você Me ouvir Por que? Tem como eu voltar pra você Esa melhor na mia